O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. E nós começamos o FPR Notícias de hoje falando em atividades físicas. O Centro de Educação Física e de Esportos da UFPR oferece espaço para que a comunidade interna e externa possam praticar esportos. Vamos conferir. O Centro de Educação Física e de Esportos da UFPR fica no Centro Politécnico e disponibiliza diversos espaços para a realização de atividades físicas. De academia, quadras de esporte, até pista de atletismo. As atividades são desenvolvidas para contribuir com uma melhor qualidade de vida da comunidade interna e externa da Universidade. Um projeto de treinamento com alunos já há 10 anos. A gente vem fazendo esse trabalho e aí também a atenção aos pedidos da comunidade. Nesse caso que eu queria salientar é que a partir desse momento que eu assumi a diretoria, a gente tem usado uma política de atenção a determinados pedidos de pessoas que estão querendo usar a pista para competições, para outros eventos, inclusive para aulas de atletismo, aulas de futebol, no seu caso. A pista também é utilizada para o desenvolvimento de pesquisas importantes e requer cuidados especiais. Eu sempre pensei na possibilidade de que esses atletas que treinaram na época com a pista de carvão, inclusive são atletas de alto nível, que participaram já em diferentes competições nacionais aqui no Brasil, por exemplo, o Troféu Brasil, muitos deles. Eu disse que se eu tivesse a oportunidade de conversar com alguém, nesse caso eu assumi a diretoria, eles não teriam esse obstáculo para poder usar a pista. Não pelo fato apenas de terem usado a pista naquela época, senão porque são atletas de alto nível e que a gente deveria também dar uma atenção a esse pessoal que vem há anos treinando aqui conosco, desde que eu conheci em 2009, que eu comecei aqui os treinos na pista de atletismo. Uma das fontes que dá suporte à manutenção da pista de atletismo é a academia disponibilizada pelo SED. O valor arrecadado nas mensalidades é investido em toda a estrutura do centro. E esse também é um espaço em que os estudantes de graduação podem colocar em prática a teoria que aprendem em sala de aula. Como tem as equipes de atletas da Federal, a bolsa deles é incluída diretamente na academia, ou seja, tem um treinamento compartilhado do esporte mesmo com a academia, com o fortalecimento muscular e, como ontem, prevenção de lesões ou até recuperação de lesões. A gente usa dos conhecimentos que a gente aprende na universidade, quando a gente não sabe a gente tira dúvida com os professores ou com os coordenadores do SED aqui, mas a gente tenta trazer o melhor que a gente aprendeu na universidade para os alunos dentro da academia. E para quem quiser saber mais e também para quem tiver interesse em utilizar os serviços disponibilizados pelo SED, é só acessar o site bio.ufpr.br barra portal barra SED. E na próxima semana começa o Festival de Inverno de Antonina desse ano. A UFPR TV preparou algumas dicas para você aproveitar o maior evento de extensão da universidade. Antonina e Curitiba são praticamente vizinhas. Um pouquinho mais de 80 quilômetros separam a capital da cidade no litoral do Paraná, que vai receber a 29ª edição do Festival de Inverno da UFPR, que acontece entre os dias 18 a 21 de julho. E se você quiser acompanhar o maior evento de extensão da universidade bem perto, preste atenção, porque a UFPR oferece transporte até a cidade. A UFPR vai disponibilizar ônibus para alunos e servidores da universidade, que comprovem vínculo com a instituição mediante a apresentação de documento com foto. As vagas são limitadas e é necessário realizar um cadastro no site do festival. No momento do embarque, você, aluno ou servidor, receberá um ticket de ida e volta, que deverão ser entregues ao motorista. Somente aqueles que tiverem o ticket do dia poderão embarcar no ônibus. Então, é bom ficar atento às datas e aos horários. Nos dias 19 e 20, sexto e sábado, o embarque, saindo de Curitiba em direção à Antonina, será em frente ao Teatro Guaíra, às 14h. Quem estiver interessado nesse transporte deve chegar um pouco antes do horário previsto para a saída. Ah, e toda festa é boa, mas lembre-se de voltar para Curitiba. O retorno acontece nos dias 19 e 20, sexto e sábado, às 23h, em frente à Praça Coronel Macedo. As inscrições para os workshops terminaram ontem, dia 8 de julho. Mas sempre há a possibilidade de se inscrever nas vagas remanescentes até o próximo domingo, dia 14 de julho, às 23h59, nem às 45h do segundo tempo. Os interessados devem emitir a Guia de Recolhimento da União, a GRU, pagar a via e enviar até esse horário para o e-mail festivaldeinvernofpr.gmail.com As taxas de inscrição para esse ano têm os mesmos preços do ano passado. Estudantes pagam R$ 10,00, público em geral R$ 30,00, cotistas e bolsistas ProBem não pagam. O credenciamento para a participação nos workshops será realizado no Teatro Municipal de Antônina, no dia 18 de julho, quinta-feira, das 9h às 13h. E para quem já está inscrito nos workshops, é possível pedir alojamento ofertado pela UFPR. Para mais informações sobre workshops, alojamento e transporte, basta acessar o site da ProReitoria de Extensão e Cultura, a ProEC, no endereço proec.ufpr.br.festival2019. E a partir de amanhã, dia 10 de julho, estão abertas as inscrições para o curso de extensão Elas por Elas Mulheres Escritoras e Suas Personagens Femininas. O projeto de extensão propõe uma reflexão sobre a presença feminina na literatura. Para conferir a programação completa, é só acessar o portal ufpr.br ou enviar um e-mail para fritoli.ufpr.br. O professor Fritoli é o coordenador do projeto. A próxima temporada de encontros será realizada entre os dias 14 de agosto e 13 de novembro, sempre às quartas-feiras, a partir das 17h. As atividades são abertas à comunidade e são gratuitas. E agora vamos falar sobre o tempo. Demorou, mas o inverno chegou com tudo ao Paraná nesse final de semana, fazendo todo mundo tirar os casacos de dentro do armário. Vamos ver se o tempo continua gelado durante a semana. A massa de ar frio que passou pelo Paraná no final de semana já está perdendo a força. Apesar das manhãs frias, não teremos mais temperaturas negativas nos próximos dias. Curitiba amanheceu hoje com 4 graus e a máxima deve chegar aos 19. Amanhã o tempo fica ensolarado em todo o estado, mas calor mesmo só nas cidades do noroeste. Em Palotina, a máxima chega aos 24 graus. E na quinta, a nebulosidade aumenta em todas as regiões, mas a temperatura não cai. Matinhos tem mínima de 14 e máxima de 22 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande a sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.